Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um dia também muito especial, como outros dias também, que é muito especial e pra mim, nós estamos saindo pra tomar café da manhã com as nossas amigas e minha irmã está indo, está dirigindo, enquanto eu estou aqui filmando, e aí Aline? E aí, jóia? Jóia, tudo bem com você? Hello, hello! E aí, pra onde que a gente está indo? Nós estamos indo tomar café da manhã em Manchester, New Hampshire E estamos indo cedo porque mais tarde vai nevar e não queremos ficar estando E não é só nevar, vai ter tempestade de neve, é vero Então, a gente está indo mais cedo pra chegar em casa safe Exato E é isso aí, vou filmar um pouquinho Pra trabalhar, a gente reclama de acordar cedo pra sair E rir, minha filha, até 5 da manhã Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hi guys Estamos chegando aqui no plaza Para fazer algumas compras depois do café da manhã E é isso aí E aqui é... Manchester, New Hampshire Né, Tati? Né? Do canal, tudo isso é misturado com a Tatiana e Rodrigo Gente, a irmã da Tati está falando aqui, tá? Não esquece de dar um like De subscribe De comentar E de... Compartilhar E de partilhar Essas amigas estão ali no carro da frente Ah, porque ela está querendo duas vagas Ah, tá Isso que é amiga Ela só tem duas vagas Ah, ela ali E aí Picou? Há Então vai ser! Eu tô maravilhosa! Galerinha, vou filmar um pouquinho aqui dessa loja Chama TJ Maxx Eu amo! Gente, 5 dólares! Gente, vamos dar uma olhadinha agora ali nas roupas e vocês verem os valores de roupa de marca Gente, olha esse! É o macacão, gente! Da Kelvin Klein Eu falo Calvin Klein Calvin Klein, tá bom É 49,99 Olha aqui R$ 49,99 Tem assim um buraquinho aqui para as suas costas pegar um arzinho E se você é mais cheguezinha tem um macacão aqui de estampa Olha Raquel! Olha Raquel Olha Raquel! Depois falei Hahahaha Calvin Klein, o preço é R$ 139,99 Não, está aqui Original da licença Original 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 E o preço? R$ 49,99 R$ 49,99 E vamos caçar mais roupa de marca Vamos lá! Agora que o verão está chegando O verão está chegando Começou agora o inverno, minha filha Porque eu já vi ali Aqui, gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Esse daqui eu acho que eu filmei na hora que eu estava chegando Mas tudo bem E é mais Raquel! Oi! Da Adidas Da Adidas 20 dólares 20 dólares Olha só Gente, olha esse Também da Da Calver Klein Calver Calver Klein Calvin Klein 20 dólares Está vendo? Da MK Michael Kors R$ 39 R$ 39 Gente, R$ 69,99 Foi parar R$ 150,00 Né? É Aí Gente, meu aniversário está chegando R$ 29 de Janeiro Mas ela não é M, tá gente Oh Eu sou Small Ela é Small Eu sou Small Tá gente, olha Aqui Vem para Olha, eu licou onde que eu ligou? sim sim, sim não sei porque eu ligou olha, gente quem eu cheguei igual a nossa amiga igual a nossa amiga olha, dá mais cocô eu quero fazer uma cocô uma cocô R$29,99 gente o que mais que você vai olhar? é a mesma preta ai que linda se você for para a lua no escuro a noite, você pode usar essa mas não é a noite ela sempre é a noite é? é eu errei não prestei atenção na escola qualquer coisa é queira Tchau, tchau 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 Você está com dois óculos Que nós é chique, bem, sabe? Um é para ver e o outro é para tampar a claridade do som Ai, Jesus amado É chique, filha Ó, 2020 Nova geração Só não podem copiar Mas estamos indo de volta para Massachusetts E é isso Bom dia Boa tarde e boa noite Com Tatiane e com Rodrigo Eu sou a Edmara E eu sou a Raquel Somos de New Hampshire Aqui de New Hampshire E nos Estados Unidos Boa tarde no canal Bom dia Boa tarde Boa noite Carinha Ui Eu sou a Ju, o Cristurado Com Tatiane e Rodrigo Eu sou a Edmara E eu sou a Raquel Sabia Smartphone E E E E E E Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto